Boa tarde, minha linda! Estamos aprendendo a cor verde! A Tia Bete vai mostrar um videozinho pra você bem legal com coisas verdes como essa folhinha, este sapinho, esta serpente. Assiste aí! A horta amanheceu na confusão, sem fim, havia uma nova plantação e assim sementes foram plantadas, mas não identificadas, um mistério sem fim. O espinafre junto com a crião, então viraram detetives da missão e o feijão chamou a cúpula e a salsinha, o repolho e a cebolinha pra ajudar a descobrir. Vocês vão por ali, que nós vamos por aqui! A investigação virou um caos e ali, ninguém sabia mais o que fazer E aí? Tudo virou uma salada, uma bagunça danada e nada pra concluir. No final do dia um broto então surgiu Uma plantinha verde ali do chão saiu O repolho ficou de olho e a cor viveu o que houve E o mistério acabou A nova plantação era de tomate Viva a vida verde! A horta amanheceu na confusão, sem fim Havia uma nova plantação e assim Sementes foram plantadas, mas não identificadas Um mistério sem fim O espinafre junto com a crião, então viraram detetives da missão E o feijão chamou a cúpula e a salsinha, o repolho e a cebolinha Pra ajudar a descobrir Vocês vão por ali, que nós vamos por aqui! A investigação virou um caos e ali, ninguém sabia mais o que fazer E aí? Tudo virou uma salada, uma bagunça danada e nada pra concluir. No final do dia um broto então surgiu Uma plantinha verde ali do chão saiu O repolho ficou de olho e a cor viveu o que houve E o mistério acabou A nova plantação era de tomate Viva a vida verde! Lá, 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 E para a atividade de hoje, olha o seu Hulk aí todo verdão. Como estes personagens, ache uma peça verde de vestuário e vista e faça o registro para a tia Beth. Beijo e até a próxima aula!